O capítulo anterior, 44, tratou de acontecimentos ocorridos de dez anos após a destruição de Jerusalém pela Babilônia. O capítulo de hoje está fora de sequência cronológica e complementa o capítulo 36, que é um registro da mensagem de Deus que Jeremias deveria entregar ao rei Joaquim, o rei de Judá, cerca de 20 anos antes, em 604 a.C. O profeta pediu ao seu escriba que lesse a mensagem de Deus ao rei, a esse rei impenitente e aos seus servos. É mais sensato e seguro ser alguém simples e humilde do que pertencer ao grupo daqueles que buscam riquezas e grandezas, mas que no final perderão a vida. Essa frase resume perfeitamente o contexto do capítulo 45 de Jeremias e parece também ser a mesma verdade enfatizada por Cristo no sermão do monte. A frase é, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, diz Mateus 6, 19 a 21. Baruque é visto reclamando a Deus, provavelmente por causa das grandezas que aquela terra oferecia e que agora estavam fora de seu alcance. Seu lamento esconde a hipocrisia no seu coração, que se preocupava apenas com as riquezas materiais. Ela desprezou a missão de Deus, a missão que Deus designou e permitiu que o desânimo abatesse o seu coração. Quantas vezes, por causa das dificuldades que nos sobrevêm e o desejo exacerbado por uma vida luxuosa, nós desanimamos e esquecemos a missão que Deus nos confiou. Será que, assim como o Baruque, nos vemos chorando diante do Senhor, não de tristeza pelo pecado, mas por desejar o estilo de vida no qual nossa utilidade para o serviço a Deus ficaria prejudicada? As provas, os obstáculos, são os métodos de disciplina escolhidos às vezes pelo Senhor e muitas vezes são as condições necessárias para o verdadeiro sucesso no futuro. Deus, que lê o coração das pessoas, conhece melhor do que elas mesmas o caráter de cada um. Ele vê que alguns têm faculdade e potenciais que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas no avanço de sua obra na terra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações, em variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que estavam ocultos. Deus lhes dá a oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornarem aptos para servi-lo. Às vezes, Ele permite que o fogo da aflição assalte a gente para que sejamos purificados. Deus nos guia através dessas experiências. Que tal tomar o jugo de Cristo? Mesmo que isso nos traga algum desconforto imediato, possibilitará a verdadeira felicidade e o sucesso eterno. Pois aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Desfrute de um dia abençoado na presença do Pai Celestial. Desfrute de um dia abençoado na presença do Pai Celestial.